Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje eu venho com um vídeo que possa ser do seu interesse. Recentemente eu fiz um improviso onde postei aqui no YouTube, no Facebook e também no Instagram. E o pessoal curtiu muito, eu particularmente também gostei demais. Este solo que eu criei, ele tem várias e várias conexões de frases, saltos de cordas, concepções de two hands, arpejos. É muita técnica mesmo. E as pessoas me perguntavam, Gustavo, como você faz essas conexões? Como você pensa? Então, mediante isso, eu criei um material sobre este solo. Porém, este material é apenas a tablatura, certo? Anotado de forma precisa, nota por nota, pois eu mesmo fiz a transcrição. Quando você tira um solo de um guitarrista que você gosta, ou uma música, você aprende muito com isso. E você tirando esse solo, com certeza, você vai aprender frases novas, frases modernas, fugindo só daquela pentatônica sobe e desce. Ali você tem uma concepção mais moderna de tocar o instrumento. Então, tenho certeza que você vai se divertir muito. Na descrição do vídeo e no primeiro comentário, você encontra o link de compra. Então, se você quer estudar essas frases, essas concepções, está aí, nota por nota, para você. Beleza, meus queridos? Então é isso daí. Estamos juntos e juntos somos mais fortes.